Senhoras e senhores! Oi, gente, você tava atrás de mim? Bom dia. Tá comendo meu ombro? Bom dia, tá bom? Ah, tá bom. Pensei que você tava comendo meu ombro. Quebrei! Ah, não! Cara, não aconteceu nada, velho. O que merece, um case? Para, velho! Eu nem aprestei o vídeo ainda. Foi mal, foi mal, foi mal. Estamos aqui para um vídeo, galera. Um vídeo de Minecraft. Onde o Jonathan está... Ainda bem que é um vídeo, né, velho? E o Genilso também. No mundo de Minecraft, nós já tentamos fazer coisas incríveis. Né? Às vezes, né? Às vezes a gente só zera. Putz grila, João! Tu precisa disso tudo de bife! Tu não! Olha o meu baguinho! O teu sete! Tu não precisa disso tudo de bife! Eu não consigo nem pegar. É de tão bugado e lagado que isso faz. Você não precisa disso tudo de bife. É só virar de costa, ignora. Vira de costa. Hoje, galera, tudo que nós fizemos no Minecraft será medido por uma força maior. Estamos usando a dificuldade do Minecraft de dar sorte. Rodará um dado em cada uma das nossas atitudes. Um dado que irá medir se devemos ter sorte ou azar, morte ou vinda. Até com qualquer coisa que fizemos. Para com essa merda desse bife, caramba! Eu estava dropando para o meu amigo que estava com fome, velho. Vamos nessa. Vou quebrar madeira. E a sorte encontrará num dado mágico. E eu ganhei sorte, porque eu ganhei 14 madeiras na minha sorte. Eu quebrei uma e ganhei 14, galera. Minha sorte caguei. E eu ganhei ouro, por quê? Porque deu sorte, homem. Você tem que quebrar aí. Eu não consigo quebrar as coisas, não. Quebre para ver sua sorte. Não consigo quebrar. Ah, ele está rodando, está rodando. Está rodando a do João. Sorte! Então, eu fiz uma picareta. A sorte girará para a minha picareta. E ela veio boa. Ela veio boa, hein? Minha picareta veio boa. Ela fez 12. Oh, eu dei um aqui. Eu dei um. Ah! 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 Meu Deus, velho. Eu tinha que ser ele. Pelo amor de Deus. Tinha que ser, menino. Tinha que ser, né? Menino, tem que ser. Não, não. Agora assume ter B.O. O menino das abelhas aí, ó. Caramba, João. Caramba, João. Não faz ela para mim, não. Qualquer coisa que a gente faz, dá sorte das almas. Tem que ter cuidado. Você não tem os B.O. aí. Olha, eu estou com fome. Quem vai dar comida para mim? A sua espada, quando você caçar comida. Vamos ver a sorte. Vamos ver a sorte. Eu vou fazer uma espada. O que você vai fazer? Vou botar aqui. Pay. Ele vai usar a sorte para fazer uma espada. E a espada foi boa? Vim espada, vim espada, vim espada também. Vinte! Vinte! Eu vou fazer uma, eu vou fazer uma também, eu vou fazer uma também, eu quero fazer uma também. Por favor, sorte, 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 sorte. Eu vou matar, vai, tá. Ah, vai, lá vai. Cinco! Ó, a minha veio quase quebrada, hein? A minha veio quase quebrada. É, então, deu pra mim por quê? Eu fiz o quê? Quatorze. O que eu fiz? Eu perdi por acaso? Não sei, eu perdi por acaso. Ih, perdeu a esmeralda. Vamos ver se a gente bate um bicho pra matar. Vamos achar uma ovelha. Uma ovelha, uma ovelha pra matar, uma ovelha pra matar, um porco. Algumas coisas pra se esquentar. A muquês é o barraquinho de todo mundo aí e perdeu os animais da floresta. Mas eles nascem novamente, não é? Ovelha! É mãe, é mãe, é mãe, para, para o filhoto aqui, velho. Vou matar outro, então. Então, a gente mata o pai. Matei o pai. Peguei comida, galera, tá tudo bem. E agora? João, você tá matando filhote, João! Monstro! A gente precisa fazer, pegar pedra, né? Pegar pedra, é importante. Vamos esperar essa aqui crescer pra gente matar? Eu tô tentando pegar madeira aqui, né, velho? Ficou picareta, picareta, picareta! Sete, sete! Deu bom? Fazer uma picareta aqui. Deu nada, deu nada, deu nada. Sumiu! Minha picareta sumiu pra três sete. Não, não, sumiu, não tá aqui, tá aqui. Fazer um machado. Vamos esquentar essa carne aqui que a gente precisa, né? Vê de vinte. Vamos precisar. Dezenove. Dezenove o quê? Dezenove o quê? Dezenove ganhou o quê? Um machado. Golpe por dano, ele dá sete de dano. Interessante. Caraca, o machado dá sete de dano, caraca. Caraca, é uma espada de ferro. Espada forte. E aí, é de ouro. Fiz uma fornalha. Aí, galera, para esquentar nosso bifinho, hein? Olha lá, é... Tem bastante madeira. Eita, peguei madeira aqui, hein? João? Alô? Alô? Abelhas, usubalandes, usubalandes. Usubalandes? Tô comendo meu bife. Na merda, tamo na merda, tamo na merda. Não, ele tá na merda. Ainda bem que eu tô aí, né, velho? Não, você pegou meu bife e saiu correndo. Peguei não, peguei não. Muquês, cadê tu, cara? Ah, vaca, João! Ih, o cara pegou a carne e foi embora, velho. De novo! A gente tem que fazer aquele negócio que se entra comida, Muquês. Como é o nome? É aquele negócio que vocês fizeram com o alvinho, lá. É, tem que pegar isso aqui, ó, pra fazer. Não, 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 quebrar, agora! Tem que pegar isso, tem que pegar a mamadeira. Mano, tinha acabado de esquentar a carne, velho. O cara tinha acabado de esquentar a carne, tá? Vem gostar da minha cara dele. Ó, minha sorte, minha sorte, minha sorte. Olha a tua sorte aí. Galera, tá ficando de noite, precisamos de uma casa. Mano, a gente vai viver numa coméia, já, já. Não, galera, é... A gente precisa... Eu comi, eu comi, vem sorte também, azar! Não! Ih, ela morreu, vou pegar a dinheirada dela aqui, valeu. Trouxa, peguei. Ah, não, vai pegar também. Vamos comer aqui, vamos comer também aqui. Me dá meus itens, Genilso. Tá rodando, tá rodando, tá rodando. Um, 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 um! Quem é que tirou um? Quem é que tirou um? Ele tirou... Ai, menino, levei uma picada. Eu tô vendo ele morrer aqui na minha frente. Me dá meus itens, Genilso. Ele tá morrendo ali, cara. Tão aí os itens. É, ele vai morrer de fome, menino. Ele tirou um. Dá logo! Não era pra ter dado esse... Esse aí, esse aí, esse aí. Ai, eu tô... Alguém é mais claro. Ai, eu tô vendo nada, tô vendo nada. É isso. Ai, eu tô vendo nada. Socorro. Tá vendo nada? Abre o olho. Tô vendo nada, tô vendo nada. Tá vendo nada pro olho, mano. Só esquenta com o meio defumador hoje em dia, velho. Nem, nem olha pra mim. É assim, né? É, esse aqui, ó. É, bifinho. É, bifinho. Até comendo da sorte azar, pelo amor de Deus. Galera, quem tá com as lãs? Me dá as lãs. Precisa agora que alguém saia do servidor. Ou se funciona? Sai todo mundo, deixa eu dormir. Tem três pessoas no servidor? Três camas, brother. Então vai pegar tua ovelha. Não tem. Tu pegou duas lãs de Nil, sua minha. Eu morri, ele pegou minhas lãs. A gente que tem que pegar. Bicho, tu comeu a minha carne, velho. Tá falando o que? É! Gente. É! Oxe, não sei de nada não, velho. Meu Deus, cara. Me cara ninguém, não. Ok, lá vai minha sorte. Porque eu comi, eu tirei um. Putz grilo. Não dá pra comer, então. Me dá aí pra comer. Não dá pra comer, não. Será que eu vou matar? Hã? Olha, como aqui, ó. Eu sou mais fome do que eu tinha. Apenas comer aqui, ó. Eu vou brigar com o zumbi ali. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai não, vai não. Bora, zumbi. Tá com o meu coração. Se eu der uma tapa, você morre. Paramba, João! Não, vou atrás de ovelha, já que vocês não vão. Vai atrás de ovelha, vai. Achou ovelha, hein? Tem que ter um creeper ali. Um creeper, irmão. Tá com medo de ovelha. Meu Deus! Vou procurar onde tem ovelha, velho. Onde tem ovelha? Me diga, velho. O bioma de ovelha, né, velho? Interessante, velho. Olha, se eu não achar no mínimo três ovelhas agora, eu saio do jogo agora. Achei três vacas. Conta? Não. Conta. Conta, conta, conta. Negativo. Conta, conta, que dá comida. Tá comida, dá comida. Vaca dá comida. É só que alguém come? Eu esquentei quatro bifes. Desses quatro bifes, eu comi um. Bicho, eu tinha três bifes, eu não comi nenhum. Pois é! Oxi! E quem comeu tudo aí? Sobrou alguém, né? Engraçado, velho. Meu Deus, eu tô com sapo. Por que veio do nada a sorte, velho? As duas tirou cinco, beleza. Mas do nada apareceu dez aqui pra mim. Tá ficando com essa caranha, velho. Alguém vai ser fizer assim. Meu Deus, velho. Como é madeira bruta ou processada? Ah, morri. Bruta. Tô numa batalha. Porque ninguém sai do servidor pra eu poder dormir e ficar de dia. Vai de servidor rápido, não, Gineus. Vai, vai, vai. Eu vou aqui com a ela. Injusta, essa testa é minha. Consegui, fiz a cama. Ah, mas eu posso dormir, Gineus tá aqui. Cara, eu vou ter que ir. Cabeu uma interna, velho. Isso, velho. Vai, vai, vai. Dorme, 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 dorme. Vou dormir, vou dormir, vou dormir. Pelo amor de Deus, consegui dormir. Ai, agora é a minha sorte do dia e da noite. Quatro. Que isso? Ah, não, é bicho. É bicho, mas não ficou de dia, não, viu? Espera, não entre, não, que não ficou de dia. Só veio mais bicho. Calma aí. Calma, Gineus. Agora você vai ficar feliz aí no seu lugar. Cheio de bicho. Não queria deitar. Deita aí agora. Eu quero que fique de dia. Fiz uma espada. Ai, meu Deus. Seis. Minha espada veio quebrada. Parabéns. A vida é ótima. A vida no Minecraft é maravilhosa. Vou pegar uns ferros aqui. Sai, João! Tu não é bem-vindo, não. Na minha casa, não. Sai. Ah, não. Roubou meu defumador. Devolva! E a comida, como é que fica? Não entre. Não, saia. Bata antes de entrar. Bora, pode sair me batendo. Não, não pense. Se você fizer isso... Me dá meus itens, velho. Meu Deus, eu tô com sorte. Calma. A sorte vai vir ao meu favor. Oito. Meu Deus, tu veio ou não? Tu veio ou não? Quem é esse zumbum? Eu tranquei na casa. Dá licença. Ai, meu Deus. Gineus morreu. Peguei as coisas dele. Sai, João! Sai, sai. Mano, se tu falo nois querendo, eu morri pra ele, velho. Pô, eu tô com fome. Bora, dá meus itens aí, velho. Também fica o fome de geniço. Obrigado. Tudo. Pegou meu ferro. Deixa eu abrir a porta aqui. Eu comei e abri a porta. Eu não tinha ferro, João. Já ovo o ferro aí, bora fazer. A picareia de ferro dele aqui fora. Pera, peguei. Ah! Peguei aqui, peguei. Vou, vou. Fazer a picareia de ferro, hein. Fazer a picareia de ferro aqui pra ver a sorte que vem, hein. Vou comer cano de açúcar aqui. Fiz a picareia de ferro, hein. Qual é a sorte? 19, ó. Menino. Veio o que, mano? Não, veio. Pô, me dá meus itens. Você tá me ouvindo, não, velho? Tô assim falando aqui. Eu acho que ela tá meio surdinha, né, velho? Eu ganhei haste, velocidade, resistência, tudo. Eu mato todo mundo com a mão. Vá, vá, vá. Aqui em cima. Ah, eu não, menino. Aqui é um esqueleto. Eu sou imortal. Superpoderes, menino. Tudo poderoso. Jango em Fire. Pronto. Cadê meu smoker? Tá aqui. Tá, vai lá pra lá. Vai lá pra lá. Pra direita, vai. Morreu. Acabou. Por quê? Dei dois aqui. Muito bem. Feidou? Treidou? Ah. E aí, alguém vai descendo no buraco aqui que eu fiz? Eu tava fazendo a brigada do Kiprest, velho. A minha deu seis de sorte. Tô descendo no buraco. Calma aí. Fiz ferreiro mesmo. Tô descendo aqui também. Calma aí. Achei a caverna. Achei a caverna. Eu tenho uma espada encantada. Cadê ela? Mara. Ih, achei a caverna. Desce logo, Mara. Tô descendo, tô descendo, tô descendo, tô descendo, tô descendo. Joguei espada aí, ó. Obrigado, obrigado, herói. Obrigado, herói. Nossa, o cara drogou a espada pro herói. Ai, menino, tem um... Ai, não vou não. Eu quero sair desse buraco. Me tiro daqui. Mata, menino. É só o mob, velho. Né, né, não é a gente termina. Ainda bem, né? Acho que o espelho mata, né? Ela mic tudo, velho. Eu tô viva, eu tô viva. Eu tô entrando esse buraco. Meu, quebrei uma brilha. Deu quatro de sorte. Vem, lava. Lava, lava, lava. Boa noite, senhor. Tem picara que tem? Ô, você não sabe o que você encontra se morre aqui, se morre num jogo, não na vida real? Ai, mano, eu comi, eu vou morrer agora que eu comi. Ah, dei três, graças a Deus, aleluia. Que esse é picado de zumbi. Não, ganhei galinha. Eu já tinha essa galinha. Por que escludiu aqui, velho? Então estamos aqui dentro dessa caverna, né, amigos? Ficou só uma beleza. Descobri isso como? Você sacou de cabeça, não? Por quê? Ah, flechada, não. Não, só tá de boa, né? Vou achar. Olha, estamos na caverna promissora, devo dizer. Vai lá ver. Promissora mesmo. É, promissora eu tô indo. Vem cá, Vê. Meu merda. Tô seguindo a minha vida. Ó, alguém tem comida aí pra mim? Eu irei encontrar o diamante. Ih, eu fui comer a dona 18. Que isso, eu ganhei o quê? Resistência e regeneração. Ai, nunca foi tão bom, com o mercado. Ah! Opa! O que é isso? Cebolinha, cebolinha. Resistência e regeneração. Eu enfrento tudo, eu não tenho medo de morrer. É, né? Tem medo de matar jamais também, né? Pega os telagens, comentar pra ser. Cadê meu vídeo de cebolinha? Tá ali, do lado. Morri. Ih, mata imagina os novos. Deu pé que acharemos o grande diamante, vamos. Pô, você tá colocando pra baixo, véi? Que merda é, você tá no caverna. Eu tô procurando diamante, homem. Vocês são um burro, né? Diamante não acha caverna, não. Eu não sei, eu tô sem item. Eu tô só seguindo ela, véi. Mãe, tá no caverna. Você põe na caverna primeiro, mano. Diamante não acha caverna, não. Diamante, você acha assim, ó? Como assim, véi? Vamos dar uma picareta aí na moral pra eu... Eu não tenho, não. O João pegou todos os meus itens. Eu quero ser independente, velho. Eu tenho uma picareta aqui, mano. Tá mesmo. Quebrou. Mano, eu tenho duas camas só, velho. E é isso. Deixa a cama aí, menino. Que vontade é se carregar a cama de uma coisa? Vem, galera. Zumbi, voltaram, zumbi, voltaram. Vou carregar. Vou carregar. Por que que ficar carregando cama, Genilso? Toma, Genilso. Fiz a minha picareta de ferro. Com a sorte, qual vai ser? 16. É isso aí. O que que foi? O que que tu achou? Ou eu, nesse navio. Ou eu, nada vai mudar. Ou eu, nada vai mudar. Já tinha salvado um case. Acho que deve ter aqui, ó. O diamante. Ai, Genilso, quer me matar? Eu não, velho. Tô subindo. Como é que veio que me matei? Aqui, ó. Vai ter aqui, ó. O diamante vai ter aqui. Tá muito maluquia. Não tinha lava aqui, menino? Era só um cotoquinho de lava que tinha, era? Não, porque ele quebrou e deu sorte. O azar. Aí ele ganhou o azar. É, isso aí. Ah, foi? Aí sujou a lava? Sim. Quando você quebrou o quê? Viu. Viu. Oxi. Pera, normal. Pô, tem câmera aqui, câmera aqui, me case. Detectando, detectando. O que é? Super, me case, que é? 19. Opa. Eu sabia que ia apontar o vídeo, é alguma coisa. Olha só, menino! Olha isso aqui! Olha a porta pra terabitia, vem. Me chama pra roler aí, me chama pra roler aí. Estamos em Narnia. Siga a caverna, siga a caverna. Esse negócio da ponte pra terabitia aí morreu, hein? Olha a flor, olha a flor, olha a flor. Esse negócio da ponte pra terabitia morreu, hein? Melhor nem brincar. Quem? Quem? Não vai morrer todo mundo aí. Pô, aqui tem diamante, certeza. Ai! Meu Deus, tem uma lava ali, velho. Eu fiz também, eu fiz também. Fala isso que eu morria. Ali é ouro, João, não tem diamante não. Acho que é pro outro lado que deve ter o diamante. Tem diamante, velho. Tem diamante, confia em mim. Deve ser pra cá que tem, ó. Realmente, tem diamante não, galera. Tem diamante não. Ele achou foi um diamante. Ele acabou de pegar, né, velho? Ele achou um diamante, não é? É esse mesmo que ele faz quando ele acha diamante. É não, menino, ele tá quebrando ouro. Eu tô vendo na live. Trouxa. Voltei, voltei à toa, velho. Que deve ter diamante. Minha caminha desse tamanho, não tem diamante, é decepcionante, viu? Comendo um bifinho. Tem bifinho aí, velho? Minha sorte é um bifinho, minha foto foi no bifinho. 17. Eu andei fumado. Regeneração e resistência. Hã? Você tem um quê? Bifinho. Quantos? Dois, um. Drop aí, pro fome. Oxe, não. Oxe, me drop aí, velho. Não, você não tem fome. Eu tô vendo que você não tem. Eu tenho, mandei pra mim. É podre, mas serve, né? Serve, serve. Ah, fome. Mano, tu mandou couro, velho. Cadê a cama, gente? Você tá carregando a cama de novo. Tá comigo a cama. Olha ele aí. É, Eduardo. Bora ver, sai. Bora ver, bora ver, bora ver. Bora ver, sai. Bora ver, sai. Bora ver, Eduardo. Bora ver. Cadê, cadê? Cadê, bora ver. Cadê o quê, Eduardo? Cadê, pô? Cadê, cadê? Cadê? Oxe, deu sódio aqui, ó. Cinco. Cadê? Deixa eu ver. Ei, Eduardo. Ei, Eduardo. Cadê a lava, foi. Bora, João. Cadê? Bora, cadê? Como é? Não dá não. Bota pra fora. Bota pra fora. Tem um, tem um, tem um. Bote aí. Calma, calma, calma. Me dá a captape aqui. Boa. Toma, Batu. Não fez coisa. Hoje teve que sair o jogo comemos um diamante, velho. O quê? O jogo comemos diamante. Você tá com um diamante? Eu tinha, eu tava fazendo três palmas pra cada um, velho. Ele comeu os diamantes, tá falando sério? Pena, né? Ele guliu o jogo e guliu. Só tinha um diamante? Tinha três. O jogo comeu, eu ia fazer três palmas pra cada um, mas o jogo goou e eu perdi assim, um diamante. É, Dojo, sumiu o diamante. O que é isso? O que é isso, Dojo? Acabou, velho. O que é isso, Dojo? Eu tirei um. Bom, é isso, né? O vídeo vai ficando por aqui. Você tirou um? Sim. Não aconteceu nada. Ah, então tá tudo em paz. Bom, então vou deixando o vídeo por aqui, né, Genilso? Obrigado por ter participado do vídeo de hoje. Você é um cara incrível. Obrigado, meu amor. Tomei a par que eu achei. Eu fui banido, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigada aí por ter participado. Você é demais, Genilso. Eu fui banido! Você é um diamante raro. Encontrei a minha vida. Se tiver gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante para o canal. O João e o Genilso estão aqui na descrição. Muito, muito obrigada. Eu fui banido. Deixe seu like, como vocês acharam. Valeu. Tchau.